dois dias depois que nós colocamos aqui ó os ramos de mandioca folha de mandioca e de batata verdade primeiro nós tínhamos colocado de mandioca e comeu até o talo e agora colocamos de batata acabou com tudo também o peixe em dois dias limpou os ramos vamos pescar Olá pescadores Olá amigos do canal PH Pescarias tudo bem André hoje nós íamos pescar de tarde hoje é um sábado à tarde nós tínhamos vindo aqui na última vez esse vídeo aí que tá tá bombando aí da ração do coelho foi na quinta-feira e na quinta-feira nós deixamos a folha de batata na água já limparam aqui na ceba tomara que os peixes ainda esteja por aqui para gente pegar eles né André olha nesse cantinho aqui gente ó o André chegou nós chegamos trazendo as coisas e o André viu uma tilapona correndo ali não sei se é uma tilapona mas eu acho que é uma tilapona pode ser assim filmando assim ah tá ali pequena então você enganou eu não sei né eu não vi ela me dou um salto vai Corinthians arruma esse boneco aqui ó gente é isso aí ó mais uma pescaria na represa de Furnas nós estamos aqui no condomínio Garça é próximo entre areado e alterosa em Minas Gerais nós vamos pescar aqui ó hoje nós trouxemos o milho trouxemos a minhoca e massa vovô trouxe e massa também é isso aí e vamos tentar também na ração de coelho que já tá virando moda aí no nosso canal né nós estamos pescando também sempre com a ração de coelho escada no anzol na borrachinha e tá dando muito certo tá a gente tá pegando aí uns lambaris né porque aqui por enquanto tá só no lambari vamos ver se hoje entra um espial e pescar assim de tardezinha também muda um pouco né André e quem sabe quem sabe chega chilápias quem sabe chega os piaus vamos para pescaria eu quero pegar uma espalha só de parrocha vamos lá gente fica ligado se inscreva no canal e dá o joinha Ô, gente, essa é a forma que nós estamos escando o lambari aqui, ó, pra pregar a traíra. O lambari tem que ser pequeno, né? E ele tá vivo. Tem que ser vivo, gente. Porque aí ele fica nadando na água. Olha que beleza. Ele fica nadando lá e a traíra vem e engole ele. Ô, gente, o André já pegou aqui um lambari. E esse foi o primeiro do dia e foi enorme, André. Não, não foi o primeiro, não. O vovô pegou o primeiro. Não, o vovô pegou um, você pegou o segundo, então. O primeiro seu. Olha que tamanho dele, gente. Esse foi bonitão mesmo, ó. Vamos pegar os grandão, então. Eu não tirei não, porque senão ele escapulidãozão. Então agora eu vou tirar. A ceva, ó. Joguei bastante quirela na água. E bastante ração de coelho. O André já tá fazendo a festa do lambari. E o Sovito também. Já saiu até dois mandios aqui, ó. Vamos ver aqui no balde. Eu vou fazer a festa dos mandios e eu vou fazer a festa do lambari. Que beleza. Olha lá os peixinhos pulando. Ó, tem hora que expul os grandes também. E deixei aqui, ó. A quirelinha com água. Pra ele ir lá pro fundo. Daqui a pouco eu jogo ela. Que ela vai ficar encharcada da água e vai lá pro fundo. E a ração de coelho tá aqui também, que depois eu vou jogando mais. Olha lá a minha massinha, que eu vou pescar com a massa. O milho verde. Vou pescar com ele também. E a minhoca. É isso, gente. Fiquem ligados aí. Vamos ver se dá uma boa pescaria hoje. Agora eu vou jogar. Essa quirela aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. A gente tem que mudar a ração? Tá bom, tá bom. A gente tem que mudar a ração, né? Ê, garoto! Ganhou ele agora! Fala aí! Fala aí! Não dá aí! Achei que era o manguizinho que o rô jogou aqui na crista nevara. Mais um! É só o manguizinho! É o manguizinho de monte, não é verdade? Sim! O primeiro meu foi gigante! O grande dos grandes meus! O outro não dá aí! Mais um! É grandinho! Mais! Eu já sei que eu peguei muito! Deixa eu ver se tem muito! É, tem um monte aqui! Deixa eu ter um monte! Nunca! Uhum! Minhoca! 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 Eu peguei ele! Mas, esse é o outro! É um outro maiorzinho! É só um faiar, mas é bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é lindo? Isso é lindo. Esqueci o chão tem? Aquele chão que eu vou pegar é uma capa ou uma tabarana. Ou um muchieron gigantesco. Aí, Dede. Aí André, peguei mais um Peguei mais um Eu peguei três então Vou pegar no milho agora Peguei mais um Peguei mais um Peguei mais um Peguei mais um Eu acho que eu peguei mais peixe com o vovô Aê Fisguião bonito Agora você começou a pegar peixe Fisguião bonito, gente Eu acho que a coisa foi encheu um pouquinho mais Começou a pegar mais peixe agora E fechou Pô, gente, vamos na borrachinha aqui Com a ração de coelho agora Pesquei bastante aqui com massa, com milho Até agora só lambari E vamos tentar a ração de coelho na borrachinha Só falta pegar uma chulapona e estourar a linha Só falta Estourar a linha Joga uns grãozinhos para animar os peixes O peixe está lá Está lá, mas não pegou Lambari na ração de coelho Lambari na ração de coelho na borrachinha Deu certo Vamos pegar mais Vamos de novo, gente Escana a ração de coelho Vamos de novo, gente Escana a ração de coelho aqui no anzol Dá várias torcidas Difícil de mostrar E dá muitas torcidas E pesca por baixo A gominha para ela ficar esticada E aí fica dessa maneira E eu peguei um lambari Na ração de coelho E agora vou pegar uma tilápia Ele é maior que o meu? Se tivesse tilápia a gente estaria pegando Porque não tem mesmo Elas não estão encostando Essa aqui roubou Aí, gente Está chegando a noite Já está escuro E nós estamos encerrando Nossa pescaria Vamos mostrar aqui os peixinhos do André Olha o André Que tanto de lambari André Que você pegou? Vovô Vovô também, né? Vovô também ajudou a encher o balde E eu já tenho mais uns 5, 6 Naquele saco verde É isso, vamos indo? Faz tchau aí pro pessoal Vamos indo Você quer ficar mais, né? Olha, a gente está tentando aqui Os últimos peixinhos Não saiu traíra Mas é isso aí, gente Vamos ver Eu vou dar a última fisgada aqui Vamos ver se Ah, já levou a massa É isso aí, gente Então, fiquem ligados no nosso canal Um abraço a todos E até a próxima Eu não quero mais pescar Mas eu não quero pegar o peixe E até a próxima pescaria Até logo Tchau 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 Tchau